Passar 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 Terra 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 Neve 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 Ódio 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 Friado 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 Cozinhar 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 Primo 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 Laranja 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 Faz 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 Muito 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 Passar Passar Terra Terra Neve Neve Ódio Ódio Friado Friado Cozinhar Cozinhar Primo Primo Laranja 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 Faz Faz Muito Muito Rei 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Deslizar 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 Vegetal 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 Restaurante 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 Venha 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 Molhado 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 Corpo 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 Vem 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 Macaco 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 Rei Rei Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Deslizar Deslizar Vegetal Vegetal Restaurante 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 Vanha 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 Molhado Molhado corpo corpo vem vem macaco macaco problema 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 oeste 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 Através Por 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 Clima 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 Boca 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 Próximo 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 Prática 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 Próximo 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 Jogos. Problema. Problema. Oeste. Oeste. Através. Através. Por. Por. Clima. Clima. Boca. Boca. Próximo. Próximo. Prática. 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 Assim. Assim. Jogos. Jogos. Maio. 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 Porta. 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 Igreja. 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 Erros. 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 Dormir. 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 Galinha. 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 Um mercado. Um mercado. Um mercado. Mercado Mercado Luta 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 Água 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 Batida Batida Mayo Porta Porta Igreja Arroz 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 Dormir Dormir Galinha 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 Mercado Mercado Luta Luta Água 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 Batida 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 Muito 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 De Muito De Perna 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 Almoço 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 Bicicleta 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 Sonho 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 Ents 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 Antes Mudança 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 Profundo 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Flor 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 Muito de Muito de Perna Almoço Almoço Bicicleta Bicicleta Sonho Sonho Antes Antes Mudança Mudança Profundo 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 Fazer compras Fazer compras Flor Flor Forma 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 Teto 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 Caminhão 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 Questão 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 do que do que do que do que aeroporto 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 pequeno 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 vejo 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 ontem 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 forma forma teto caminhão 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 questão questão construir 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 do que do que do que do que aeroporto 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 pequeno pequeno vejo 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 Desperdício Mate 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 Cuidado 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 Estar 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 Aguarde 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 Bem-vinda 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Lago 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 Aqui 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 Gordura 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 Desperdício 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 Mate Mate Cuidado 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 Estar 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 Aguarde Aguarde Lago Com licença Lago Lago Aqui Aqui Gordura Gordura Passeio 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 História 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 Caminho 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 Abaixo 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 Senhora 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 Jovem 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 Equipe 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 Perdão 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 Trem 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 Prazer 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 Passeio 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 História 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 Caminho Caminho Abaixo 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 Senhora 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 Perdão Trem Trem Prazer Prazer Leva 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 Borda 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 Cabeça 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 Brinquedo 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 Médico 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 Chão 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Escola 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 Saia 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 Criança Criança Leva Leva Borda Cabeça 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 Brinquedo Brinquedo Médico Médico Chão 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 Cópia de Cópia de Cópia de Escola 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 Saia 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 Criança 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 Il 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 Fosse 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 Dere Ovalha Ovalha Ovelha Ovelha Acampamento 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 Manter 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 Par 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 Dinheiro 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 De praia De praia De praia De praia Fácil 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 Il 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 Fácil 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 Deve Deve Ovelha 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 Acampamento 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 Manter Manter Par 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 Dinheiro De pro Praia de praia Fácil Fácil Diversão 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 Gastar 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 Registro 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 Era 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 Só 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 Livro 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 Nuvem Nuvem Mosca 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 Dólar 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 Corredor 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 Diversão 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 Corredor Corredor Cer Japon Esta Seu la Vi Está Now O Mi View O Co Só. Livro. Livro. Nuvem. Nuvem. Mosca. Mosca. Dólar. Dólar. Corredor. Corredor. Moeda. 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 Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Colega de classe. Vapor. 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 Certo. 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 Velho. 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 Somente. 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 Esquerda. 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 Televisão. 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 Televisão Cobertura 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 Caminhar 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 Moeda Moeda Colega de classe Colega de classe Vapor Vapor Certo Certo Velho Velho Somente Somente Esquerda Esquerda Televisão Televisão Cobertura 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 Caminhar 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 Conversa Cobertura 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 parque 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 sai 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 folha 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 tigela 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 sala 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 não 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 dei sei dei sei dei sei dei sei lápis 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 conversa conversa perder-se perder-se parque 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 cem cem folha Folha Tigela Tigela Sala Sala Não Não Deixei Deixei Lápis Lápis Lugal 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 D D D D Fora 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 Lançar 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 Presente 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 Frente 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 Ler 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 Rosa 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 Importam 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 Fazenda 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 Legal 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 De De Fora 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 Lançar 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 Presente 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 Frente 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 Ler 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 Rosa 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 Importam 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 Fazenda 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 Cofinho 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 Fogão 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 Porco 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 Tambor 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 Triste 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 Juntos 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Lavo 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 Baneca 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 Cufinho Cufinho Fogão Fogão Porco Porco Tambor Tambor Quando Quando Triste Triste Juntos Juntos Para dentro Para dentro Lavo 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 Baneca Baneca Toque 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 Radio Rádio 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 No 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 Número No Número Mundo 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 Açúcar 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 Pressa 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 Discar 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 Ampla 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 Tio 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 Toque Toque Rádio Rádio Patim 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 Nombre Nombre Mundo Mundo Açúcar 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 Ampla Tio Tio Desculpa 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 Campo 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 Quente 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 Pássaro 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 Pão 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 Exposição 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 Lição 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 Nota 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 Faço 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 Copo 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 Desculpa Desculpa Campo Campo Quente 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 Pássaro Pássaro Pão 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 Exposição 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 Lição 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 Nota 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 Faço 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 Copo 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 Pátz 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 Vai 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 Blitz 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 Grande Banco 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 Gis de cera Gis de cera Gis de cera Gis de cera Deus 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 Cárne 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 Encontro 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 Repetir Repetir Pato Pato Vai Vai Bilhete 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 Grande Grande Banco Banco Gis de cera Gis de cera Gis de cera Deus Carne 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 Encontro Encontro Fresco 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 Filho 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 Tampa 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 Coisa 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 Pista 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 Usar 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 Salada 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 Camisa 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 Supermercado 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 Sobre 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 Fresco 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 Filho 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 Tampa Coifa Coca Coisa 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 Hon cl Virgin Coisa Coisa Cза Salada Salada Camisa Camisa Supermercado Supermercado Sobre Sobre Irma 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 Naquela 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 Virar 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 Bambida 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 greve greve escalar 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 cabelo 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 rapidez 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 período de férias 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 Irmã Irmã Naquela Naquela Virar Virar Bebida Bebida Breve Breve Escalar Escalar Cabelo Cabelo Rapidez Período Período de Férias Período de Férias Outono 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 Louco 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 Ter 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 Crescente 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 Régua Nunca 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 Chantar 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 Boço 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 Sim 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 Verde 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 Guarda-Chuva 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 Louco Louco Ter 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 Crescer Crescer Régua Régua Nunca Nunca Chantar 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 Boço Boço Sim Sim Verde 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 Guarda-Chuva Guarda-Chuva Cozinha 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 Ainda 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 Vermelho 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 Metade 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 Trabalho Cozinha 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 Pescoço Pescoço Fino 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 Bebe 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 Bandeira 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 Cozinha Cozinha Ainda Ainda Vermelho Vermelho Metade Metade Trabalho Trabalho Tempestade 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 Pescoço 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 Fino 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 Bebe 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 Bandeira Bandeira Canto 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 Paz 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 Puxar 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 Morango 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 Retorna 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 Retorna. Mil. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Machucar. 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 Justo. 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 Pustar. 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 Canto. Canto. Paz. 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 Puxar. 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 Retorna. 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 Mil. Mil. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Mestre. Machucar Justo Justo Postar Postar Rocha 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 Março 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 Fora 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 Frango 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 Navio 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 Balão 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 Sentar 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 Perto, perto, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, eles, eles. Eles, eles, rocha, rocha, março, março, fora. Frango, frango, navio, navio. Balão, balão, sentar, sentar, perto, perto. Perto, duas vezes, duas vezes, eles, eles. Ponto a pé. Ponto a pé. Ponto a pé. Ponto a pé. Chuva. 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 Estúpido. 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 Joelho. 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 Casaco. 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 Quadrado. 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 Viagem. 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 Então. 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 Árvore. Árvore. Árvora. Árvora. Árvore. Casa Casa Pontapé Pontapé Chuva Chuva Estúpido Estúpido Joelho Joelho Casaco Casaco Quadrado Quadrado Viagem Viagem Então Então Árvore Árvore Casa Casa Nome 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 Mileu 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 Prata 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 Tumac 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 Tomate Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Novo 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 Oro 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 Cantar Música 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 Nome 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 Melão Melão Prata Prata Tomate 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 Ouro. Giz. Giz. Cantar. Cantar. Música. Música. Tigre. 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 Poucos. 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 Porquê. 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 La 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 Sul 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 Lento 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 Senhor 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 Cortar 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 cruz 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 conduzir 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 tigre tigre poucos poucos por quê por quê lá lá sul sul lento lento senhor senhor cortar cortar cruz cruz conduzir conduzir azul 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 balenço 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 mapa mapa falar 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 com 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 notícia 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 Abril 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 Fraco 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 Azul Azul Balanço Balanço Mapa Mapa Falar Falar Com fome Com fome Seco Seco Notícia Notícia Abrir Abrir Pared Pared Fraco Fraco Aluna 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 Velozes 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 Eu 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 Pronto 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 Cortina 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 Sentir 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 Pintura 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 Trazer 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 Pai 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 Aluna Aluna Velozes Velozes Eu 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 Pronto Pronto Cortina 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 Sentir 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 Palavra Palavra Pintura 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 Trazer Trazer Pai 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 Vestem 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 Loja 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 Biblioteca 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 Aniversário 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 Acertar 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 Para 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 Colher 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 Ocupado 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 Zaca Zaca Vaca 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 Batata Batata Vestem Vestem Loja 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 Biblioteca 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 Aniversário Aniversário Acertar Acertar Para 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 Colher 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 Ocupado Ocupado Vaca Vaca De outros De outros De outros De outros Quer 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 Araya 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 Fechar 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 Leite 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 Mau 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 Fleece 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 Alta 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 Cedo 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 Centro 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 De outros De outros Quer Quer Areia Areia Fechar 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 Leite Leite Mal Mal Feliz Feliz Alta Alta Cedo Cedo Centro Centro Cama 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 Fim 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 Rápido 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 Cor 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 Volta 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 Sław 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 Fak 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 Urso 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 Suéter 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 Creme 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 Cama Cama Fim Fim Rápido Rápido Corre Corre Volta Volta Suave Suave Facto Facto Urso Urso Suéter Suéter Creme 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 Termina 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 Tênis 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 Ilha 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 Colina 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 Endereço 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 Doces 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 Conhecer 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 Filha, selva, 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 terminar, 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 tênis, tênis, ilha, ilha, colina, colina, endereço, exemplo, exemplo, doces, doces, conhecer, 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 filha, filha, selva, selva, e, 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 gosto, Gosto. 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 Viver. 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 Que. 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 Estraño. 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 Estranho Gás 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 Choro 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 Gelo 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 Lembrar 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 Azião 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 I I Gosto Gosto Viver Viver Que Que Estranho Estranho Gás Gás Choro Choro Gelo 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 Tempo 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 Diário 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 Cúcer 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 Óleo 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 Cúcer 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 Pensar 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 Leve 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 Botão 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 Ver 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 Sempre 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 Templo Templo Diário Diário Colocar Colocar Óleo Film 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 Pensar Pensar Leve 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 Sempre. Tipo. 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 Excelente. 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 Calça. 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 Tozinho. Tozinho. Pauzinho. Pauzinho. Juntes. 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 Placa. 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 Braço. 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 Espaço. 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 Sair. 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 Ensinar. 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 Tipo. 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 Excelente. Excelente. Calça. 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 Pãozinho. Pãozinho. Juntes. Juntes. Placa. Placa Braço Braço Espaço Espaço Sair Sair Ensinar Ensinar Bolsa 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 Tamanho 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Irrav 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 Sopa 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 Entre 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 Esperança 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 Morrer 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 Piloto 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 Bolsa Bolsa Tamanho Tamanho Por aí Por aí Errado Errado Sopa Sopa Entre Entre Esperança Esperança Ganhar 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 Morrer Morrer Piloto Piloto Também 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 Futebol 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 Únibus 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 Baixo 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 Pugás 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 Mulhão 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 Mandares 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 Caixa 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Sapato 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 Também 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 Futebol Futebol Únibus 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 Baixo 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 Pugás Pugás Milhão 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 Em breve, sapato, sapato, último, 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 minuto. Minuto, minuto, minuto. Atim, 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 atim. Voa, 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 voa. Mesa, mesa, mesa. Quem? 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 Asa. 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 Gentil. 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 Tocar. 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 Círculo. 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 Minuto. Ótimo. Ótimo. Boa. Boa. Nazaré. Quero, oаю. Círculo. Incrás. Círculo. Círculo. AOC. Gentil Tocar Tocar Círculo Círculo Más 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 Fruta 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 Lindo 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 Alto 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 Início 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 Conjunto 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 Bolo 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 Interruptor 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 Computador 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 País 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 Mas Mas Fruta Fruta Lindo Lindo Alto Alto Início Início Conjunto Conjunto Bolo 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 Interruptor 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 Computador Computador País 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 Responda 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 Qualquer, 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 precisar, 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 precisar. Descansar, 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 viado, viado, viado. Ombro, 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 ombro. Vente, vent, vent, vent. Meio, meio, meio. Mãe, trabalhos, trabalhos. Trabalhos, trabalhos. Casar, 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 casar. Responda, 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 qualquer, qualquer, precisar, precisar, descansar. Descansar, viado, viado. Ombro, ombro. Dente, dente. Dente, dente. Mãe, mãe. Trabalhos, trabalhos. Casar, casar. Táxi. 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 Caminhada. Empurrada. 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 Luva. 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 Semana. 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 Ela. 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 Dedo. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Morto. 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 Darf. 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 Taxi. 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 Caminhada. Caminhada. Empurrada. 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 Luva. Luva. Semana. 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 Ela. Dedo. em linha Rita. Dedo. Em linha Rita. Em linha Rita. Morto. Morto. Tarfo. Garfo Muitos 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 Jardim 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 Pessoas 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 Mão 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 Surpresa 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 Jardim 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 Compreendo 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 Brilhante 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 Faca 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Muitos Muitos Jardim Jardim Pessoas Pessoas Mão 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 Surpresa 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 Chuveiro 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 Brilhante Brilhante Faca 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 Por quê? Por quê? Idiota 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 Largo 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 O O O O O O Rico 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 Ligás 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 Cão Cão. 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 Nariz. 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 Os. 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 Aldeia. 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 Despertar. 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 Idiota Idiota Largo Largo O O Rico Rico De gás De gás Cão Cão Nariz Nariz Hoje 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 Aldeia Aldeia Despertar Despertar Agora 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 Difícil 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 Folha Doente 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 Preencher 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 Mês 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 Plano 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 Dar 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 Evo 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 Ponto Agora 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 Difícil Difícil Folha 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 Doente 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 Preencher Preencher Mês 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 Ponto Ponto Vender 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 Seguro 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 Estrela 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 Lua 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 Longe 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 Carimbo 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 Meçã Meçã Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Peça 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 CONSERTAR 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 VENDER SEGURO ESTRELA ESTRELA LUA 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 QUERIMBO MEÇÃ MEÇÃ LIDAR COM LIDAR COM PEÇA PEÇA CONSERTAR CONSERTAR MENTIRA 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 Dó 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 Ovo 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 Baixa 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 Pedra 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 Perigoso 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 Fogo 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 Fumaça 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 Impressão 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 Escrever 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 Mentira Mentira Dom 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 Ovo 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 Baixa 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 Pedra 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 Perigoso Perigoso Fogo Fogo Fumaça Fumaça Impressão Impressão Escrever Apreciar 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 Obrigado 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 Doce 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 Amiga 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 Com said Com said Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede 분위 Com sede Rir Acontecer 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 Enviar 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Madeira 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 Apreciar Apreciar Obrigado Obrigado Doce Doce Amiga Amiga Com sede Com sede Com sede Rir Rir Acontecer 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 Enviar 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 Ao lado Ao lado Amigo Madeira 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 Fita 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 Posso 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 VENTO OLHO 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 BANHO 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 ENfermeira 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 Usp 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 Osso. Osso. Sultrar. 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 Rainha. 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 Castanho. 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 Fita. Fita. Posso. Posso. Vento. Vento. Olho. Olho. Banho. Banho. Enfermeira. Enfermeira. Osso. Osso. Sultrar. Sultrar. Rainha. Rainha. Castanho. Castanho. Cassete. 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 Quieto. 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 Lavar. 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 Taraf. Taraf. Sarf. 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 Ceia Ceia Plantar 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 Amanhã 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 Páte 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 Teste 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 Arquiris 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 Cassete Cassete Quieto Quieto Lavar Lavar Garrafa Garrafa Ceia Ceia Plantar Plantar Amanhã Amanhã Par Par Teste Teste Arquiris Arquiris Tubo 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 Portão 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 Comida 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 Robô 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 Barco 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 Cadeira 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 Gato 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 Pais 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 Tubo Tubo Portão Portão Comida Comida Robô Robô Barco Barco Cadeira Cadeira Chegar Chegar Afroguete Afroguete Gato Gato Pais 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 Banco 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 Isto 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 Amarelo 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 Mulheres 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 Mulher Saltar 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 Curso 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 Cinzento 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 Por sorte Por sorte Por sorte Nos 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 Tornar-se 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 isto amarelo mulher saltar curso cinzento por sorte por sorte nós nós tornar-se tornar-se escolher 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 inverno 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 cidade 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 conhecer 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 haja 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 maio 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 é é é é é é frio 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 esvaziada 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 Página Escolher Escolher Inverno Inverno Cidade Cidade Conhecer Conhecer Haja Haja Meio Meio Ar Ar Frio 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 Esvaziar Esvaziar Página Página O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Grupo 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 Tonto Grupo Grupo Ro Teller Grupo Comhili NA Grupo Vizer Sorriso 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 Popped 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 Coração 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 Serviço 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 Frequentemente 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 O suficiente O suficiente O suficiente Grupo Grupo Modelo Modelo Via Via Dizer Dizer Sorisco Sorriso Sorriso Porto 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 Coração 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 Serviço Serviço Frequentemente Frequentemente Lista 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 Vista Cibonete 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 Leste 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 Cidade 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 Caneta 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 Menina 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 Viserão 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 D cancel De volta De volta De volta De volta De volta Pista Lista Cibonete Cibonete Leste Leste Cidade Cidade Caneta Caneta Menina Menina Telefone Telefone Verão Verão Rio Rio De volta De volta Piscina 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 Bravo 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 Linha 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 Suco 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 Debaixo 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 Caso 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 Exercício 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 Introduzir 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 Topum 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 Alto 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 Piscina Piscina Bravo Bravo Linha Linha Suco 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 Debaixo 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 Caso Caso Exercício 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 Introduzir 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 Topum Topum Alto 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 Hora 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 Grosso. 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 Anel. 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 Violino. 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 Sal. 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 Família 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 Em 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 Café 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 Relógio 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 Vela 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 Grosso Grosso Anel Anel Violino Violino Sal Sal Família Família Em 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 Café 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 Relógio 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 Vela 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 Norte 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 A Rua. A Rua. A Rua. Pinho. 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 Rosa. 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 Nadar. 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 Dicionário. 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 Veráto. 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 Alongo. 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 Rompas. 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 Mesmo. 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 Norte. Norte. Rua. Rua. Pinho. 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 Rosa. Nadar. Nadar Dicionário Dicionário Barato Barato Ao longo Ao longo Rompas Rompas Mesmo Mesmo Esqueço 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 Escova 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 Bastão 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 Clás 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 Slá Clás 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 P. Ao Longe, ao Longe, ao Longe, ao Longe. Que loroso, que loroso, que loroso, cavalo, cavalo, cavalo. Câmara, 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 Câmara. Esqueço, Esqueço. Qual, Qual. Escova, Escova. Bastão, Bastão. Classe, Classe, Pé, Pé, Alonge, Alonge. Que loroso, que loroso, cavalo, cavalo. Câmara, Câmara. Senhorita, Senhorita. Senhorita, Senhorita. Estrava, 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 Estrava. Estrava, Estrava. Estrava, Estras, Estras. Estras. Lábio Esperar 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 Fique 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 Wanda 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 Comprar 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 Ano 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 Socorro 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 Senhorita Estrada 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 Atrás Atrás Lábio Lábio Esperar 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 Fique 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 Wanda 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 Comprar Comprar Ano Ano Socorro Socorro Esta noite Esta noite Esta noite Refeição 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 Branco 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 Segue 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 Tempo 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 Cor 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 Prato 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 Livre 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 Limitar 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 Mover 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 Esta noite Esta noite Refeição 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 Tempo Cor Cor Prato Prato Livre Livre Limitar Limitar Mover Mover Teroto 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 Amor 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 Tarde 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 Olong 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 Visita 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 Sombrio 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 Onze 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 Son 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 Pergunte 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 Maravilha 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 Garoto Garoto Amor Amor Tarde Tarde Longo Longo Visita 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 Sombrio 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 Onze Onze Som 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 Pergunte 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 Maravilha 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 Pont 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 Akutáz 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 Ocultar Pergar 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 Vídeo 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 Famoso 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 Homem 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 Cheiro 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 Sujo 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 Encontrar 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 Apartamento 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 Ponto Ponto Ocultar Ocultar Pagar Pagar Vídeo Vídeo Famoso Famoso Homem Homem Cheiro Cheiro Sujo Sujo Encontrar Encontrar Apartamento Apartamento Noite 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 Quam 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 Piquenic 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 Ouvir 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 Pupel 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 Estude 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 Transportar 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 Meia 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 Cava 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 Cinta 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 Noite 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 Come 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 Piquenic Piquenic Ouvir Ouvir Pepele Pepele Estude Estude Transportar Transportar Meia Meia Cava Cava Tinta Tinta Chapéu 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 Comer 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 Cansado 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 Gravata 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 Até 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 Mar 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 Comer 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 Guerra 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 Tia 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 Montanha 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 Chapéu Chapéu Comer Comer Cansado Cansado Gravata Gravata Até Até Mar Mar Queimar 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 Guerra 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 Tia Tia Montanha 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 Tiro 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 Genela 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 Dança 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 Assento 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 Aprender 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 Urama 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Gostar 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 Uva 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 A A A A Tiro Tiro Genela Genela Dança Dança Acento Acento Aprender Aprender Grama Grama Eu vou Eu vou Gostar 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 Uva 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 A A A A esporte 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 manhã 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 dominária 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 todos 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 pausa 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 cenário 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 sino chá 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 polícia chá 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 esporte 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 manhã 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 dominária dominária chá 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 Sino Chá Chá Polícia Polícia Céu Céu Temporada 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 Preto 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 Apagador 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 Golpe 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 Contagem 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 Sesta 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 Negrau Negrau Degrau 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 Nouvemente 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 Irmão 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 Violão 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 Temporada Temporada Preto Preto Apagador Apagador Golpe Golpe Contagem Contagem Cesta Cesta Degrau 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 Novamente Novamente Irmão Irmão Violão Violão Depois de Depois de Depois de Espalho 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 Bonita 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 Quam 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 Costumeiro 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 Começar 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 Do 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 Banulho 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 Depois de Depois de Banulho 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 Como IC IC Costumeiro Costumeiro Começar Começar Do Banulho Banulho Experimentares 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 Escritório 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 Excitar-se 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 Contar 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 Devo 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 Carta 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 Buracu 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 Pin Pin Tio 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 Bola 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 Há Carre Bola Carta Bola Carta Buraco Buraco Pin Pin Teão Teão Bola Bola Primavera 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 Gritar 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 Veja 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 Desenhar 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 Com 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 Chave 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 Calendário 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 Ponte 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 Forte 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 Jardins Lógico 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 Veja, desenhar, desenhar, com, com, chave, chave, calendário, calendário, ponte, ponte, forte, forte, jardins lógico, jardins lógico, vestido, 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 rcioso, 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 hola, 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 uralha, 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 pesado, 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 motor, 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 cheio, 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 vidro, 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 dirigir, 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 vestir, 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 rcioso, 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 olá, 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 uralha, uralha, pesado, 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 motor, 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 cheio, 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 estação, 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 vidro, 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 dirigir, 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 estação, 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 estação,